Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal E gente, o vídeo de hoje está maravilhoso Vou mostrar pra vocês aqui vários propostos de looks pra gente usar aí, né? Pra torcer pro nosso Brasil, né gente? Na Copa do Mundo Mês que vem vai começar a Copa, né? Vocês gostam minha gente? Eu geralmente não gosto muito assim... Não é que eu não gosto, eu não tenho muito costume de assistir futebol Mas, né? Como é a Copa do Mundo, né? Nossa seleção brasileira Eu sempre assisto e claro, né gente? A gente pensa no lookinho E eu acredito que a maioria de vocês vai pensar no lookinho também Então esse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês várias propostas de looks aí pra vocês usarem Tanto na Copa, né gente? Quanto no dia a dia de vocês também Porque muitas pessoas gostam de vestir a camisa, né? Mas outras pessoas gostam de vestir peças das cores da bandeira Então esse vídeo aqui vai ser pra você que quer vestir aí as peças nas cores das bandeiras Aliás, depois vocês vão lá no Instagram que eu vou montar pra vocês, tá? Lookinhos aqui completo, né? Mostra pra vocês no corpo lookinhos completos Pra gente usar aí, né? Pra torcer pro Brasil Mas enfim gente, antes de começar Quero pedir pra você que não é inscrito, aproveita pra se inscrever no nosso canal Já deixar muito like nesse vídeo E ó, já falei pra vocês, tá? Muitos de vocês estão aqui no YouTube Mas não estão lá no Instagram Então minha gente, terminou esse vídeo aqui Eu espero todas vocês por lá Minha gente, estou aqui na CEA E meninas, olhem só essa calça Gente, coloquei essa calça aqui com a blusa amarela Pronto, o Brasil já ganha a Copa, tá? Amei a cor da calça Esse tom de verde, né? Um tom muito bonito nessa pegada mais arrumada Pegada alfaiataria Mas nem tudo é perfeito, né minha gente? Temos um elástico aqui atrás, né? Gente, não é pra todo mundo que fica feio não, tá? Mas enfim, eu não acho muito bonito o elástico não Acho que tira um pouco da elegância da calça, sabe? Deixa a peça mais despojada O valor R$179,99 Essa daqui, gente, tá linda por demais Olha só isso aqui Fundo branco toda listrada Chique, tá gente? A calça da mulher chique Ai, maravilhosa Colocar com a blusinha branca ou com a blusa preta Ou até mesmo com a blusa colorida, né gente? Porque a gente é assim Essa daqui, gente, deixa eu mostrar o valor pra vocês Tá estourando a luz, pronto O valor R$239,99 E atrás ela não tem bolsos Muito chique, muito arrumada É uma calça assim, atemporal Dá pra usar assim, gente Em diversas ocasiões, né? E a verde também tá linda Ela com a blusinha amarela fica linda, tá minha gente? Mas eu gostei mais dessa daqui, ó Da preta Da branca com listras pretas E olhem só, minha gente Essa blusa aqui Esse modelinho Eu acho ele perfeito A cor maravilhosa, né? Mas o modelo, gente Combina com tudo Mais basiquinha Gola alta Que desse ar de mais arrumado A manguinha mais curta, sabe? Ela fica bem certinha no corpo Ela fica bem coladinha Acho muito bonito O valor R$39,99 E o preço é bacana, né gente? Olha só a verde aqui Pra quem não quer comprar a blusa, né? Específica do Brasil e tal Pra torcer Essa blusa aqui, ó Uma excelente opção Uma das cores aí da bandeira, né? Da nossa bandeira É um t-shirt Vai dar pra usar Tanto, né? Durante esse período de Copa Quanto depois, né minha gente? Vai ficar um look assim marcado Muito linda Essa daqui já é uma peça laranja Também nessa proposta, né? De ser de golinha alta Uma malha canelada Na lateral É... O valor R$49,99 O valor dela é bacana E... Ela é linda, gente Essa daqui já é uma camisa, né? Olha só Essa daqui que é a parte da frente, tá? É uma camisa cheia de botões É... Não tem manga, né? Alça assim mais grossa Eu achei bacana, sabe? A estampa assim mais divertida, né? O valor dela, gente R$69,99 Olha só E esse material aqui é uma viscose Achei todas lindas, tá? Amei Desse lado aqui Ai, olha só Uma blusinha azul Na verdade Um cropped, né minha gente? Eu sou a pessoa Eu sou meia piriguete, sabe gente? Eu gosto de um cropped No meu estilo Eu tenho esse ar assim, sabe? Mas nada pra ficar vulgar, né minha gente? Esse cropped aqui Ele tem uma certa textura Bonito, tá? O valor R$69,99 Vai ter ele de outras cores Esse daqui Na verdade não é o mesmo, né? É automodelagem E tem essas tiras aqui na lateral Pra dar uma ajustada Fazer uma amarração O valor R$69,99 Também Eu achei o azul mais bonito, tá gente? Confesso a vocês Ó Olhem só Essa blusinha aqui Ela é verde E o material dela é acetinado Mais uma opção aí de blusinha, né? Pra gente compor o look pra copa Gostei dela Que ela tem essa rendinha, né? Decote em V Basiquinha, sabe? Mas esse cetim Deixou ela com a cara de mais arrumada De chique De elegante Muito bonita, tá gente? A alcinha é mais fina, né? Muito bonita mesmo Eu acho tão chique, né? Tão rica Mulher que usa peças assim Eu acho, eu gosto, tá? O valor dela R$79,99 Bonita Maravilhosa Olha atrás como é que é Pra quem não gosta de cor Minha gente Vai ter na cor preta Mas se eu fosse comprar Eu compraria verde, tá? Mas temos sim A opção preta, né? Pra você Que é mais básica Não gosto de cores Não gosto de peças coloridas Tem a opção preta Aqui pra você também Tem pra todos os gostos, né minha gente? Essa calça jeans Ai gente Já foi pra vocês, né? Eu amo os jeans da C&A E essa calça aqui Tá bonita, tá? Olha só a modelagem dela Uma modelagem assim Mais moderna, né minha gente? A cintura dela É uma cintura bem alta Diria Uma cintura super alta, tá? É O valor R$139,99 Tem o bolso aqui na frente O jeans dela é bom também Tá minha gente? Eu amo o jeans da C&A A qualidade é muito boa E a lavagem É uma lavagem assim Mais escura Ela com a blusinha de cetim Gente Vai ficar linda Meninas Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que nós temos aqui Várias calças Nessa pegada É alfaiataria Essas daqui Todas tem um elástico Na cintura, tá? O valor é R$159,99 E vai ter de algumas cores Aqui, tá gente? Ela tem bolsos aqui na frente Que eu gosto Eu gosto de um bolso na frente O cos dela Esse cos mais largo, né? E atrás ela é assim Atrás ela não tem bolsos É só na frente E vamos ter ela aqui De várias cores, né? Tem essa verde Que eu acabei de mostrar pra vocês Essa amarela aqui, minha gente Com a blusa de cetim verde Nós, gente Pronto Você tá pronta Pra assistir aí O jogo da Copa Maravilhoso esse look Tá lindo mesmo Vai ter ela nessa cor aqui, né? Nesse tom de nude Chiquérrimo Eu acho muito chique essa cor E, minha gente Vai ter branca, né? Claro, né? Tem que ter o branco Porque o branco combina com tudo Só que eu acho que Essa calça branca aqui Ela vai ficar transparente, tá? Minha gente Eu tenho essa impressão aqui Que ela vai ficar transparente Vamos dar a volta aqui na loja Mostrar um pouquinho da loja aqui Pra vocês Tem muita coisa bacana aqui Tem muita, muita novidade Várias camisas, né? Várias peças coloridas Que a gente ama Mas daqui, gente Eu tô vendo essa peça aqui Não, já sabem, né? É o que? É o macacão verde Vai ter ele verde E vai ter ele preto Eu vou mostrar as duas opções Pra vocês Vou primeiro mostrar o verde, gente Pra vocês conseguirem ver os detalhes Porque, às vezes, o preto, né? Ele estoura Daí não dá pra vocês verem o detalhe da peça, tá? Mas só vai mudar a cor Gente, olha só Esse macacão Como tá lindo Alcinha fina Tem esse decote redondo Olha só a barra dele Ah, gente Ele vai ter esse cinto aqui, né? A fivela de acrílico E o material do cinto É o mesmo material aí do tecido Do macacão Muito bonito Muito chique Muito arrumado, né? Mais uma proposta aqui, né? De look, né? Aqui tá recheado, tá, gente? Dessas peças Dessas cores, na verdade, né? É... Da nossa bandeira aí Eu acho que eles fizeram Com esse intuito mesmo, né? O valor desse daqui É 219,99 E como eu falei pra vocês Vai ter Uma cor preta Qual vocês gostaram mais? Qual vocês comprariam? O verde Ou o preto? Com certeza eu compraria O verde, né? Que eu amo Olhem só essa bermuda aqui Já é uma bermuda jeans, né? Cintura alta Lavagem dela mais clara O valor 89,99 E é uma peça Que vai ficar mais larguinha No corpo Acho bonito, tá? Acho chiquezinha Quando fica assim Larguinha no corpo Vamos dar mais uma volta Aqui na loja Pra quem não gosta De vestir short curto, né, gente? Bermuda é uma excelente opção Mais uma peça verde aqui Que me chamou a atenção No vestido, tá, gente? Vão pro vestido verde Olha só o tom desse verde Como tá lindo E a modelagem mais básica Mais assim Esse tecido aqui É tipo um linho, sabe, minha gente? Então deixa o look mais chiquezinho Sabe? Modelagem básica Com material de linho Fica muito chique É... O valor dele aqui, meninas Olha só Hum... Tá carinho, né, gente? Como tudo aqui, né? Hoje em dia tá caro Mas esse daqui não tá tão caro, não R$139 não tá tão caro, não, tá? Tem lastex aqui lá atrás Tá vendo? O comprimento dele É um comprimento midi E é uma peça muito, muito bonita Essa blusa branca aqui É nessa... Modelagem tipo camisa, sabe? Bonita, né? O comprimento dela é um comprimento mais curto Né? Tem bolsos aqui na frente O valor R$159,99 Hum... Achei cara, tá? Por uma blusa achei cara Mas enfim Branco é uma cor assim, né, minha gente? Pra gente ter Pra combinar com tudo Todas as outras peças Que a gente tem no nosso guarda-roupa Ó... Olha só a opção com shortinho Né? Fica bonito Short jeans, né? Com blusinha branca Eu acho chique, tá? Essa lavagem mais clara do jeans Com a blusa branca Eu acho mais chique O valor R$119,99 É um short clochar Ele já vem com a faixa aí Pra gente marcar bem a cintura Gostei Vocês gostaram? O lookinho ficaria interessante Agora, minha gente Estou aqui na parte dos baby dolls Olha só Muitos baby dolls Bonitos Chiquezinho Amo essa modelagem americana Olha só esse daqui Na cor rosa Um rosa bem claro, né? Essa modelagem americana, gente Que ele fica assim, tipo É uma camisa, né? Uma modelagem de uma camisa Atrás, meninas Ele vai ter o short, né? É a mesma coisa, tá? A estampa não vai mudar, não Esse outro aqui Eu achei ele tão fofo Amei esses corações coloridos Nesses tons assim mais claros Uma peça assim mais romântica Eu gosto agora no calor Dessa alcinha bem fininha, sabe? Pra ficar mais fresquinho E o valor R$69,99 Olha só esse short Que short fofo, minha gente Amei Bem fofo, né? Bem romântico Vamos dizer assim Com a pegada de sensualidade, né? Esse baby doll A gente vai ter aqui Os pijamas, né? Calça longa e manga longa O valor R$179,99 Ó Mas aqui na minha região Tá calor, tá, gente? Pra usar assim Mas a estampa dele É muito bonita, né? De cachorro Uma estampa assim mais divertida Fundo claro É uma modelagem bem chiquezinha, né, gente? Essa modelagem americana Eu amo, tá? Adoro, né? Até pra dormir A gente quer tá bonita, né, gente? A gente quer tá arrumada Eu amo isso Olha só esse outro aqui É... Calça longa e manguinha curta, tá? E com essas imagens aqui, né? Com essa estampa Eu acho que isso aqui é uma onça Eu acho que isso aqui é uma onça, né, minha gente? Gostei da mistura de cores O tom do amarelo, né? Do desenho aqui Com o fundo rosa E vamos dar mais uma olhada aqui na loja Pra ver o que a gente encontra, né, gente? Ai, gente Esses daqui Ai, gente Olha só Olha só o que eu achei aqui Um pijama com cropped Gente Minha cara isso aqui Eu amei, tá? Achei muito bonito A blusinha é mais curtinha E a calça é cintura alta, minha gente R$99,99 R$100,00 A calça é super cintura alta, sabe? Não vai ficar mostrando a barriga Ai, agora esse daqui Eu gostei Olha só Calça longa, né? Toda calça é longa, né, minha gente? Tem um elástico aqui na cintura Gostei bastante Da estampa Estampa mais claras Com os pinguinhos assim Branco Muito fofo Esse outro aqui Todo de borboletas Que eu também achei lindíssimo Alcinha bem fininha O valor R$49,99 Olha só, gente Não tá tão caro esse daqui, não Bonito, tá? E a parte de baixo, minha gente Vai ser um shortinho Olha só como é o short Eu já tô aqui, né, minha gente Com uma das cores aí Da nossa bandeira Que é o azul O que vocês acharam dessas peças? Gente, lindíssimas O bom que dá pra usar, né, gente Aí dá pra fazer propostas de looks diferentes, né? Quem gosta de vestir a blusa da seleção É só usar Mas pra quem gosta de fazer looks assim Mais criativos, né? É só, né, pegar uma das cores aí, né Da nossa bandeira E montar a proposta de looks Gente, eu tô apaixonada com a cor verde, né? Combina muito comigo E eu tô vendo aqui, gente Que o azul também combina muito comigo Deixa aqui nos comentários Qual dessas peças Ou qual desses looks aí Vocês mais gostaram, né? Dos pijamas também Quero saber de vocês E agora eu quero mandar alguns beijos Pra algumas maravilhosas Quero mandar um super beijo aqui Pra Jonete Beijão maravilhosa Outro super beijo aqui Pra Dulcinea Beijão, minha linda Outro super beijo aqui Pra Célia Slaviero Beijão, minha lindeza E outro super beijo aqui Pra Maria Cleonice Beijão pra você E já sabe, né, minha gente? Espero todas vocês lá no Instagram Porque eu vou postar um vídeo lá Com inspirações de looks, tá? Referente aí à Copa Então vão lá me seguir Pra vocês ficarem por dentro de tudo Se inscreva aqui no nosso canal Se você não for inscrita Já deixa muito like nesse vídeo Beijão pra todas vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus